Salve, salve, torcida, a gente está de volta aqui com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão, cara, o Vasco deverá ter mudanças para a partida de sábado contra o São Paulo, vamos falar aqui das possibilidades aqui, quem sabe o Maurício Fabiola, enfim, deu uma oportunidade ao Orediano, meu amigo, porque o torcedor quer muito a entrada do Argentino no time titular, vamos falar também aqui do próprio Maurício Fabiola, como está a situação dele aí no Vasco, se tem alguma chance dele ser demitido, a gente falou que o Vasco não irá demitir ele agora, mas a 777 Partens tem um retrospecto favorável a demissões de treinadores, vamos trazer isso aqui, vamos falar também aqui do reforço que o Vasco contratou, fica até o final muita coisa para a gente falar hoje, mas já deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco, valeu sempre a galera que está se inscrevendo, se inscrevendo aqui no nosso canal todo dia, vai lá também no meu outro canal Expresso Vasco, se inscreve lá, o link está aqui na descrição aqui no nosso vídeo aí, valeu demais quem está se inscrevendo lá também Bom pessoal, o Vasco vai enfrentar o São Paulo aí no próximo sábado, jogo pelo Campeonato Brasileiro, né, fora de casa, vai ser no Morumbi essa partida, inclusive a torcida do Vasco esgotou os ingressos para a parte de visitantes no Morumbi, né, o jogo vai ser muito importante para o Vasco, para o Vasco se afastar da zona do rebaixamento, porém a fase não anda nada boa, o técnico Maurício Fabieri deverá fazer alterações no time do Vasco, mudar mais ou menos o estilo de jogo que o Vasco vem aí apresentando nos últimos jogos, né, a expectativa é que ele abra mão aí do esquema de três volantes, né, que volte a jogar com um time um pouco mais ofensivo, né, que escale um time mais ofensivo em campo torcedor vive a grande expectativa também da entrada do Orediano no time titular, também tem um garoto Eric Marcos, a possibilidade do Capasso entrar na zaga ali ao lado do Léo Pelé, muitas possibilidades aí para o técnico Maurício Fabieri fazer algumas alterações no time do Vasco, eu acho que ele tem que tirar o Figueiredo da ponta esquerda e colocar o Eric Marcos, que foi o jogador que decidiu a parada para a gente contra o Coritiba, né, que empatou o jogo contra o Coritiba, ele tem que ser titular no time do Vasco, dá mais intensidade do que o próprio Figueiredo, e também, na minha opinião, o Alex Teixeira tem que voltar como meia, voltar ali como mais um jogador mais centralizado ali para organizar jogadas, se ele não escalar o Alex Teixeira por dentro, ele poderia tentar pelo menos colocar o Orediano ali, tentar ver se o jogador se adapta à nova função, né, jogando por trás ali do Pedro Raul, fazendo meio que uma função ali de meia atacante, eu acho que seria mais interessante para o jogador do que jogando somente na ponta direita, né, onde ele não rende tanto assim, apesar de ser a posição que o jogador prefere atuar, mas ele é o treinador do Vasco, Maurício Fabiola tem que se virar para conseguir montar o time do Vasco e encaixar o Orediano nesse time, né, hoje o Gabriel Peck é praticamente um titular absoluto, né, bem complicado o Vasco tirar ele do time titular, se for para fazer alguma alteração no Gabriel Peck seria para alterar o lado que ele joga, né, colocar o jogador do lado esquerdo e o Orediano na ponta direita, e o Alex Teixeira mais centralizado com o Pedro Raul de centroavante, essa seria uma mudança interessante também ao meu modo de ver, porém, a gente não sabe o que o Maurício Fabiola irá fazer somente antes da partida, né, fato é que de acordo com o canal Atenção Vascaenos, o Vasco deverá ter mudança sim, o Vasco muito possivelmente irá utilizar um novo esquema tático nesse jogo contra o São Paulo, vamos ficar atentos aí, se vai mudar principalmente a postura, né, porque é o que importa, né, o Vasco está jogando muito mal, se abatendo bastante nos jogos, uma desorganização total, não consegue competir no Campeonato Brasileiro, né, em casa o Vasco é presa fácil para os adversários, não consegue se impor como mandante, isso é um fator crucial no Campeonato Brasileiro, time que não vence em casa é rebaixado para a segunda divisão, vamos ver se o Vasco vai conseguir corrigir esses erros e fazer um jogo no mínimo aceitável contra o São Paulo, o empate não é de se jogar no lixo, nas circunstâncias que o Vasco se encontra hoje, o ideal lógico é a vitória, mas a gente sabe a fraqueza do nosso time e a fraqueza do nosso treinador, deixe aí nos comentários o que você acha das mudanças que podem acontecer no time do Vasco, a gente espera aí que tenha coisa boa, porque se continuar com mais do mesmo, aí vai levar um sacode do São Paulo. Bom, e por falar é no técnico Maurício Barbieri, que está muito mal no comando técnico do Vasco, vem se falando bastante da sua demissão, né cara, o torcedor quer ver o Maurício Barbieri longe da colina, porém, ao que tudo indica, ele deverá permanecer no Vasco, mas de acordo com o retrospecto aí da empresa norte-americana, 777 Partens, nos clubes que ela gere ao redor do mundo, a filosofia da empresa parece que é de demitir sim treinadores, né, para ressaltar que o Genoa, desde a compra da 777 Partens, teve quatro treinadores aí, teve quatro mudanças no comando técnico, né, entre eles o Chevchenko, lembra do jogador que jogava no Milan, cracaço de bola, já foi técnico do Genoa, porém, não se sustentou e acabou sendo demitido também, o Reta Belim, que foi uma das últimas aquisições aí do grupo norte-americano, já trocou de treinador duas vezes após a entrada do grupo no comando lá da equipe, né, vamos ver se vai acontecer isso no Vasco, seria um sonho para o torcedor, o torcedor quer ver um técnico mais cascudo no Vasco, eu gostaria sim de ver o Kuka, teve aquelas polêmicas envolvendo o treinador lá no Corinthians, mas ele é um ótimo treinador, cara, o que interessa para o Vasco hoje é o Vasco não ser rebaixado, é o Vasco melhorar a sua maneira de jogar, é melhorar o seu desempenho no Campeonato Brasileiro, porque com certeza, na hora do aperto, o Vasco vai precisar sim ter um treinador experiente, ele é o único nome interessante que está disponível no mercado aí, mas logicamente vai ter a turma do Mimimi, que lógico, vai querer vetar também a possibilidade do Kuka treinar o Vasco, na minha opinião, se ele seria um ótimo nome para gerir o Vasco aí, para trabalhar no Vasco, com certeza seria um nome muito melhor do que o próprio Maurício Babieri, que está lá hoje, não está conseguindo fazer absolutamente nada. E para você, torcedor, você acha que o Vasco tem que mandar embora o Maurício Babieri? Se você acha que ele tem que ter mais tempo, como o próprio treinador vem falando, o cara tem a semana todinha livre para treinar e ainda fala que precisa de mais tempo. O Vasco não joga a Copa do Brasil, não joga a Sul-Americana, não joga a Libertadores e o Vasco precisa de mais tempo. Ele escolheu boa parte desse elenco do Vasco, que está no Vasco desde o final do ano passado, trabalhando todo dia e precisa de mais tempo. Complicado, coisas do futebol, como falam por aí. E pode custar caro, mais um rebaixamento da história do Vasco. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, vamos falar do reforço contratado pelo Vasco. Segundo várias informações, o Vasco já fechou a contratação de um atacante de lado. Esse jogador vai chegar de graça ao nosso clube agora na janela de transferências em julho. O Vasco já teria acertado a base salarial com o jogador e só falta acabar o seu contrato com o seu time para ele ser reforço do Vasco. Vale ressaltar que ainda não temos o nome desse jogador, não foi divulgado o nome desse atleta. Muito possivelmente, a fonte dessa informação, que foi primeiramente o canal Atenção Vascaínos, deverá em breve buscar aí uma novidade, trazer aí talvez o nome concreto de quem é esse jogador. Vamos ficar no aguardo. O fato é de que é um jogador que vai ficar livre no mercado, dependendo do nível que foi esse jogador, pode ser que ele seja mais do mesmo que temos hoje no nosso elenco. É o perfil que o Paulo Brax quer buscar no mercado. Jogadores em fim de contrato que vão chegar quase com custo zero ao Vasco. O Vasco tendo que arcar somente com seus salários. Muito parecido com o que foi feito com os últimos reforços contratados. Porém, esses jogadores vieram por empréstimo, como o caso do Juan Cruz, o Carabajal e também o Matheus Cocão. Jogadores medíocres que não vão agregar em absolutamente nada ao plantel do Vasco, ao elenco do Vasco. Esperamos que não seja um jogador desse nível. Esperamos que o Paulo Brax, enfim, comece a mostrar serviço. Coisa que ele não fez até agora. O que ele está fazendo no Vasco hoje é um desserviço à instituição e principalmente a todos nós, torcedores, que queremos ver ele bem longe da colina. Porque ele que montou esse elenco, ele que está bancando o Maurício Barbieri no Comantec do Vasco, trouxe ele para o Vasco porque ele, juntamente com a 777 Partners, quer montar um novo Red Bull Bragantino no Vasco. É isso que a gente está vendo. O Vasco longe dos holofotes, o Vasco longe da primeira parte da tabela e, mais uma vez, lutando para não voltar para a segunda divisão. Deixei nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse reforço. Quem você acha que é? Comenta aí se você acha que pode ser um nome interessante para o Vasco, um nome de peso. Eu acho pouco provável que seja um nome de peso, né? Porque jogador qualificado é bem pouco provável que ele vá sair do seu time, né? Vai tentar buscar um outro time, né? Eu acho bem complicado. Vamos ver se vai ser realmente um jogador de qualidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho